Música Música Chegamos aqui mais outro Boys com ele Jack Sparrow Jogando aí no jogo Dark Souls 3 galera E vamos encarar mais outro Boys Chegamos na porta dele O Boys é oceiros E estamos com a ajuda aí Do nosso querido e amigo piratinha Hank World Hank World O desertor Ele também pirata ele galera Ele também é pirata e faz parte do grupo De Jack Sparrow Eita nóis, é isso aí galera Vambora, lembrando galerinha Aquela chinelada no joinha, quem não for inscrito por gentileza Se inscreva e vamos partir Vamos que vamos Ah You ignorant slaves Finally taken notice Have you Of the power of my beloved Ocelot Child of dragons Oh sim Oh sim Vamos embora Bem, eu não o vou deixar Porque ele é tudo que eu tenho Oh sim Ah Go Ah, querido pequeno Orselot, onde você foi? Você está escondendo de mim? Vá! 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 Não se preocupe! Você foi nascido um filho de dragões. O que você poderia ter medo? Agora, agora... Vá! 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 V Fica nas costas do bicho! Oba! Oba! Espera aí! Ei, garoto! Vai derrotado! Finalizado galera! Com Jack Sparrow! E vamos partir para o próximo! E no próximo a gente volta com mais Jack! Beleza? E fui!